CAPÍTULO V DO LENOCÍNO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL Artigo 227. INDUZIR ALGUÉM A SATISFAZER A LACÍVIA DE OUTREM PENA. RECUSÃO, DE 1 A 3 ANOS § 1º. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. PENA. RECUSÃO, DE 2 A 5 ANOS § 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. PENA. RECUSÃO, DE 2 A 8 ANOS, ALÉM DA PENA CORRESPONDENTE À VIOLÊNCIA § 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. PENA. RECUSÃO, DE 2 A 5 ANOS, E MULTA § 1º. Se o agente ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. PENA. RECUSÃO, DE 3 A 8 ANOS § 2º. Se o crime, é cometido com o emprego de violência, grave ameaça ou fraude. PENA. RECUSÃO, DE 4 A 10 ANOS, ALÉM DA PENA CORRESPONDENTE À VIOLÊNCIA § 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Artigo 229. Manter, por conta própria um de terceiro, estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. PENA. RECUSÃO, DE 2 A 5 ANOS, E MULTA Artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. PENA. RECUSÃO, DE 1 A 4 ANOS, E MULTA § 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem a assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. PENA. RECUSÃO, DE 3 A 6 ANOS, E MULTA § 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. PENA. RECUSÃO, DE 2 A 8 ANOS, SEM PREJUÍZO DA PENA CORRESPONDENTE À VIOLÊNCIA Artigo 231 a 232. Revogados Artigo 232 a. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada legal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. PENA. RECUSÃO, DE 2 A 5 ANOS, E MULTA § 1º. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. § 2º. A pena é aumentada de um 6 a um 3 se § 1º. O crime é cometido com violência, ou § 2º. A vítima é submetida à condição desumana ou degradante. § 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. § 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. § 3º. A pena prevista para o crime será equipado a sousmente aurora customer service. § 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes Потому평 excited